Música Quando a gente olha mercado e quando a gente olha centralidades equilibradas, na busca de colocar centralidades equilibradas, a gente sempre procura um corte vertical nas demandas, porque uma centralidade, um novo bairro, ele tem que ter habitantes de todas as suas camadas sociais, não é um bairro que segrega nenhum bairro só de gente da camada C ou D, não é também só da camada A, porque senão você fica guetos de ambas as naturezas. E os condomínios fechados, do ponto de vista, na nossa leitura, deixa tanto mal quanto uma favela, porque eles isolam a cidade, você tem muros dos dois lados, você não tem a cidade permeável, e isso, você anda em ruas que são desertas, porque você tem muros dos dois lados, o automóvel circulando no meio, você não pode circular a pé ali. E integrar esses indivíduos todos que fazem parte da população que trabalha e que tem empregos de todas as categorias, naquele espaço geográfico é o nosso desafio. O Ivo, vou puxar para você. A Cipasa é uma empresa que vem pensando desenvolvimentos urbanos em grandes glebas, e grandes glebas pressupõem bairros inteiros, não dá para fazer uma gleba de um milhão, dois milhões de metros quadrados, somente com um condomínio horizontal. Você tem que ter outros produtos para lá. Como é que a Cipasa e você, como um elemento forte no mercado organizador desses espaços, tem pensado esse desenvolvimento de bairros sustentáveis, equilibrados? Bom, a gente, como o Lair falou, a gente trabalha com o novo. Então, a empresa da iniciativa privada, a gente produz território urbanizado, e tenta organizar ou participar da expansão das cidades. Nós, a questão de alguns anos, vimos uma oportunidade de mercado que a gente achou interessante, e foi uma decisão estratégica partir para esse tipo de diversificação. A Cipasa, originalmente, era uma empresa que fazia empreendimentos, vamos dizer, de um produto só. Cada empreendimento, a gente analisava a vocação, olha, aqui o mercado, nessa região aqui, é etralote de 250 metros, o etralote de 360 metros, é aberto, é fechado. E nós começamos dessa forma. O que acontece? Essa nossa experiência mostra o seguinte, como é que a cidade é produzida? Na verdade, é uma conjunção de poder público e iniciativa privada. Isso acontece de uma forma organizada? Não, absolutamente não. É de uma forma muito desorganizada. A gente tem um histórico, vamos dizer, no Brasil, de muita falta de planejamento, muita falta de competência para planejar. A gente tem também uma baixa qualidade, um baixo volume de investimento público nas cidades. E as cidades sempre estão devendo. E a iniciativa privada, ela vai procurando as suas oportunidades. Então, o incorporador compra um terreno, desenvolve um produto, lança para o mercado e vai embora. Vira a página e vai para o próximo. De certa forma, o loteador tem a mesma linha de raciocínio. Procura as oportunidades, desenvolve os seus negócios e assim a gente vai montando uma grande colcha de retalhos que não conversa, não cria muita harmonia, não cria muita unidade. O que resulta disso aí? As cidades são carentes de infraestrutura, a gente tem problemas seríssimos de mobilidade, como você falou, o carro hoje é o grande vilão das cidades médias e grandes. Mesmo nas cidades médias, já é um problemão. A gente vem de uma cultura de planejamento que é um pouco restrita. Eu acho que a gente precisa estudar mais, aprender mais o que é cidade, o que é essa complexidade, como você olha esse território a longo prazo. E o que você tem? A gente produz um espaço físico, poder público e iniciativa privada e as pessoas vão morar lá. A gente faz o hardware, as pessoas são o software. Elas que trazem a cultura, as histórias e a vida da cidade. Mas o hardware é muito importante, porque se você não tiver uma infra que resolva bem, de forma eficiente, vamos dizer, atendimento de infraestrutura das redes públicas, mobilidade, qualidade urbana, do espaço público. Quer dizer, a cidade não são só as casas, os prédios, é a somatória do todo. Então, quando a gente se desloca na cidade, a gente se apropria da paisagem como um todo. Então, pegando esse caos todo, por que a gente decidiu atuar dessa forma com bairros planejados? Primeiro, nós tivemos uma mudança macroeconômica importantíssima. Nos últimos 15, 20 anos, o Brasil saiu da autoinflação para a estabilidade da moeda. Isso muda completamente o funcionamento da economia. E a gente depois evoluiu para a inserção de classe C e D, pleno emprego, financiamento a custos viáveis, principalmente para o mercado imobiliário, que trabalha com longo prazo. Então, o custo do dinheiro, se não for baixo, o mercado financeiro não pode participar da produção imobiliária. E tudo isso é muito novo. E a gente tem, ao mesmo tempo, um programa de governo federal que tem concentrado investimentos em várias cadeias produtivas, que é um termo que eu gosto que você usa. Então, em cadeia do petróleo, ou da agropecuária de ponta, ou da mineração, ou infraestrutura de portas, etc. e tal. Então, isso está fazendo com que a gente tenha um crescimento muito expressivo em cidades que estão associadas às cadeias produtivas novas. E as cidades são carentes. Então, você tem mercado, um mercado novo, uma situação muito caótica, de forma geral, nas cidades. não querendo generalizar, existem iniciativas de planejamento muito boas do poder público, mas são poucas, são os poucos exemplos que a gente gosta de contar, mas, infelizmente, não é. Foi insuficiente. Insuficiente. Então, a CIPAS, a questão de alguns anos atrás, enxergou nessa questão aí de criar novos bairros de forma mais estruturada com uma grande oportunidade. Então, a gente começou a estudar muito e a visitar muitas experiências, não só no Brasil, mas fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, como é que isso funciona. E, realmente, tem muita coisa para a gente aprender, é muito valiosa, eu acho que, é um momento rico para esse aprendizado. Para fazer o quê? Como é que esses novos bairros, eles têm que conversar com a cidade? Então, primeiro, tem que ter uma leitura de mercado. Qual que é a dinâmica, qual é a geração de demanda e de que produtos, etc. Quais são os produtos sinérgicos? O que eu posso levar para um projeto que é complementar? Justamente para criar uma centralidade que te minimize a necessidade do automóvel e, com isso, você consiga fazer o máximo das suas atividades cotidianas de bicicleta ou a pé. Então, tudo isso aqui demanda planejamento, que é o que mais falta. Mais falta ainda na nossa história. quando você tem a oportunidade de participar da gestão desses espaços, mesmo com a ajuda do poder público, tem que ser uma coisa participativa, você consegue desenhar cenários mais harmônicos, você consegue prever um espaço ao pedestre muito mais amigável, não tão hostil. hoje, realmente, o pedestre está em desvantagem porque o pouco espaço público perdeu o seu espaço. Então, muita coisa boa e qualificada você consegue compreender. Colocar no projeto, tem milhares de desafios, não é uma gestão simples, é uma gestão muito complexa. É uma coisa nova também para nós todos. É uma coisa nova, tem que aprender com isso. A gente tem algumas experiências desse tipo de desenvolvimento, como Riviera de São Lourenço, o próprio Alphaville, mesmo com bastante, uma certa dose de improvisação, teve oportunidade de ter uma gestão de como você lida com uma área tão grande. E outras experiências mais recentes, tem um projeto bacana que é o Pedra Branca, perto de Florianópolis, uma iniciativa muito interessante que é inspirada no novo urbanismo, Júria Internacional, tem N exemplos, mas são projetos que têm um formato e uma maneira de fazer negócio muito diferente.